Estamos de volta com a Atitude BR e o nosso assunto de hoje é exportação. E para apresentar esse tema de maneira mais clara e rica possível para você, nós ouvimos as experiências de duas grandes empresas com esse tipo de negócio, a Salton e a Cipolati. E agora eu quero saber o que o Marcelo Aydar, que é consultor do nosso programa e professor da FGV, destaca nas experiências dos dois. Tiago, essa questão da exportação para novos negócios é uma questão interessante. O pequeno empreendedor que está criando novo negócio geralmente foca no mercado interno, até antes de olhar para o mercado externo, especialmente num país com a dimensão continental do Brasil. Outros países já têm, às vezes, uma tradição, países menores com mercados menores, às vezes até tem tradição de começar olhando para o mundo como mercado ou para os países vizinhos. O Brasil está pouco habituado a isso. A gente sabe que as exportações de pequenos negócios, novos negócios, é muito pequena a fatia que cabe para esses negócios. Mas a gente vê dois negócios que estão em fase de expansão que realmente estão focando o mercado externo. A Cipolati, criando decorações para shoppings, começou com vários tipos de festividade e depois focou na questão do Natal. E parece que justamente ao focar, ela começou a entender melhor a necessidade também de outros nichos fora do país, outros shoppings que tinham essa mesma necessidade e passou a ser referência mundial nessa área. Embora tenha risco de sazonalidade o negócio dela, porque hoje ela faz realmente apenas a festividade do Natal, ela pelo menos se especializou e ficou bem conhecida nesse tipo de decoração. No caso da Salton, o desafio talvez seja ainda maior, porque quando você é produtor de vinho brasileiro, a gente sabe o tamanho do desafio, porque a gente tem países vizinhos que têm vinhos com custo mais baixo e qualidade tradicionalmente maior. Mas a Salton investiu muito na questão do desenvolvimento da qualidade, buscou reconhecimento e com isso, inclusive com as premiações, ela conseguiu ter acesso também ao mercado internacional. Isso é o caso mais interessante, porque é difícil você conseguir pensar realmente o vinho começar a exportar. E ela conseguiu isso no espumante, focando no mercado europeu, de países europeus, e particularmente vendendo para restaurantes de alguns países europeus. Então é muito interessante ver como esses empreendedores estão conseguindo já acessar o mercado internacional. O Marcelo tocou num ponto importante. Talvez pelo fato do Brasil ser grande demais, o empreendedor brasileiro demora para olhar para outros mercados. Mas isso está mudando, porque as oportunidades estão aí, batendo a nossa porta. Olá, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo bom? Obrigado por vocês terem vindo aqui, Ana, Luciana. Mas e aí, como é que vocês estão enxergando as oportunidades lá fora, diante desse cenário econômico atual, com o real valorizado? Como é que está isso aí na empresa de vocês? O Brasil não é um país conhecido tradicionalmente como produção de vinho. Mas ainda sem esse grande fator de conhecimento externo, com o dólar baixo, a gente tem muita oportunidade para fazer. Porque o vinho é uma bebida que ela é valorizada no mundo por ser diferente, por ser diversificada. Então, ainda assim, a gente tem como levar para vários países para que eles conheçam os produtos brasileiros. E é sempre uma boa surpresa. Nós temos pedidos de shoppings de fora, mas devido a, como você disse, a valorização do real, o nosso produto começa a ficar caro. Então, isso complica um pouco. Isso é um problema. É um problema. Você sentiu alguma diminuição nesses últimos anos? Senti. Bastante. Bastante. E aí, na prática, como é que vocês fazem isso? Vocês vão até o país, contratam pessoas locais. Como é que é feito isso? É muito interessante. Aliás, é bem importante você visitar a Embaixada Brasileira, o Consulado Brasileiro, conversar com eles. Inclusive, pesquisar se o cliente que você quer fazer negócio é um bom cliente. Porque tem muita empresa que vai fazer negócio com o cliente e acaba não dando certo. Porque sem referência, então é importante que você tenha a referência desse cliente também. A nossa maior parte de contato se dá através de feiras. E lá você começa a fazer contato com os importadores e entender qual que é a necessidade e entender qual produto é melhor para aquele país. Isso era uma coisa justamente que eu queria perguntar, que você também abordou. Como é que você faz para conhecer a pessoa com quem você vai trabalhar? Identificar qual o melhor importador, qual o melhor cliente? Nós temos uma pessoa específica para cuidar da parte de exportação aqui no Brasil. E para dar suporte, para atender as necessidades, tudo que esses importadores precisam. Bom, participando de feiras, vocês começam a se tornar conhecidas. Mas como fazer um importador ou um cliente externo realmente conhecer todo o potencial e a marca de vocês? O mais difícil é a pessoa confiar em uma empresa brasileira. Isso é uma coisa difícil. Então você bate na porta do cliente, você mostra o portfólio. Aí você tem que convencer a pessoa a vir até o Brasil. Aí a pessoa fica assim, bom, então vou esperar a época do carnaval que aí começa a ficar mais interessante. Tem que conhecer a instalação da sua empresa, visitar o seu showroom. E começa aquela coisa da confiança. Começa a confiar na empresa, saber que não é um aventureiro. Mas uma outra parte muito importante que é feita é o trabalho com jornalistas internacionais. Onde também um órgão principal coordena a vinda de vários jornalistas do mundo para conhecer o setor vinícola. Para que ele possa falar e tornar esse assunto mais conhecido fora. Vocês recebem muito pedidos de amostra? Uma pessoa lá fora falando, ah, eu quero saber como é que é esse produto. Para a gente mandar uma amostra tem que ser uma pessoa de credibilidade que a gente conhece. Em muitos casos eles pedem catálogo, mas aí eu também não forneço porque eu vou mandar meu catálogo para ele depois mandar reproduzir um outro concorrente. Então também, ah, eu falo, ah, se você quiser, você vem aqui no meu showroom. É, primeiro você tem que ver o país que é, né? No nosso caso a gente tem um estudo de país, quais são os países potenciais, quais a gente quer exportar ou não. Quais são as referências dessa pessoa, se eles já trabalham com vinhos diversos. Então você primeiro faz esse mapeamento antes de enviar as amostras. Bom, infelizmente acabou o nosso tempo, mas foi muito bom, foi muito útil e agradeço bastante a presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada, foi um prazer. A gente tem que agradecer, poder mostrar para o Brasil os nossos produtos e falar um pouquinho deles. Bom, a gente sabe que nada é fácil na vida do empreendedor. Exportar vale a pena? Vale sim. Mas dá trabalho, principalmente para quem está dando os primeiros passos. Agora, mesmo que as suas ambições de negócios não sejam imensas e que você não vai precisar de containers e sim de caixas de papelão, a contratação de um profissional especializado é muito importante sim. E outra dica boa são os consórcios de exportação, em que várias empresas se reúnem unicamente com esse objetivo. Esse pode ser um bom caminho também. Agora, mudando totalmente de assunto, você já ouviu falar em coopetição? Não? Então se liga no Atitude BR do próximo domingo. Essa novidade é muito boa e pode mudar a sua vida. E para rever este e outros programas, ou se aprofundar nos temas que tratamos aqui, é só acessar o nosso site no atitudebr.com. Ou ainda, se você quiser falar comigo, me inscreva no contato arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá e sucesso! Este programa é patrocinado por... Telefônica Telefônica Santander Serasa Experian E Sebrae O Thiago Aguiar O Thiago Aguiar